A Guerra do Pacífico em setembro de 1942 estava mais acirrada do que nunca. De um lado, os japoneses estavam tentando desesperadamente retomar igual ao canal. Do outro, os americanos, ainda na desvantagem, tentavam de todas as formas se defenderem dos incessantes ataques do inimigo. O Japão, ainda a detentora da marinha mais poderosa do Pacífico, tinha vantagem nos mares e podia constantemente reforçar as suas tropas. Os japoneses desferiram um golpe terrível aos americanos na Batalha da Ilha Savo, expulsando os navios aliados de Guadalcanal. Apesar disso, a vantagem em terra ainda estava com os americanos. Mesmo estando na defensiva, os marines, desde o início da campanha, tinham repelido todas as tentativas japonesas de retomarem a ilha. Os japoneses estavam realizando ataques muito fragmentados e espalhados. Sem falar que os seus famosos ataques frontais não eram nada eficientes. Por conta disso, eles eram constantemente derrotados nas batalhas em terra. Com destaque para a Batalha de Tenaro e a Batalha de Edson's Ridge, padrão que se seguiria até o fim da campanha. Entretanto, houve uma exceção. Entre os dias 23 e 27 de setembro ao largo do rio Matanikau, os japoneses conseguiram repelir com sucesso um contra-ataque norte-americano, causando severas baixas aos marines e fazendo-os recuar. Antes de falarmos sobre a segunda batalha de Matanikau, recomendo fortemente que deem uma olhada nos episódios anteriores. Neles, eu abordo a conjuntura da Guerra do Pacífico pós-Midwin e todas as batalhas que se seguiram em Guadalcanal até o fim de setembro. Portanto, não me aprofundarei muito sobre elas aqui. Como vimos nos episódios anteriores, desde o desembarque americano em Guadalcanal, no dia 7 de agosto até o início de setembro, os americanos estavam na defensiva. Muito por conta do desastroso resultado na Batalha da Ilha Savo. Durante esse tempo, eles não receberam reforços nenhuma vez. O único momento em que os marines tomaram alguma ação na campanha foi logo após a aniquilação da patrulha Goltzke. O general Vandergriff, preocupado com os japoneses na margem oeste do rio Matanikau, realizou uma pequena operação para proteger as suas linhas, com o objetivo de fazer o inimigo recuar. A luta ocorreu no dia 19 de agosto, terminando com o recuo dos japoneses. Esse pequeno e breve combate ficaria conhecido como a primeira batalha de Matanikau. Em meados de setembro, a situação para os marines estava ficando cada vez mais crítica. Com os ataques japoneses se intensificando e envolvendo cada vez mais homens, os americanos decidiram pela primeira vez enviar novos soldados para a ilha. Tratava-se de 4 mil homens do sétimo regimento de marines. Contudo, sem a vantagem nos mares, os navios de transporte estavam muito vulneráveis. E como resultado, o porta-aviões USS Wasp, que apoiava o comboio, foi destruído pelo submarino japonês no dia 15 de setembro. Com isso, o USS Hornet era agora o único porta-aviões americano em operação no Pacífico. E ele estava sozinho contra o Japão. Apesar da terrível perda do Wasp, o comboio seguiu com sua viagem, conseguindo chegar com sucesso a guardar o canal. Estes foram os primeiros reforços que os marines receberam em quase dois meses de batalhas. Em setembro de 42, o alto comando em Washington não estava tão otimista sobre o andamento da campanha. Chegando até mesmo a cogitarem a retirada, dando assim a vitória para os japoneses. Por praticamente um mês e meio, eles não estavam tendo resultados. Estavam cercados dentro de um perímetro pequeno e com uma linha precária de suprimentos. Apesar disso, o general Vandergriff disse que o exército japonês estava finalmente sendo derrotado. Mesmo continuando na defensiva, as baixas japonesas eram simplesmente muito maiores. E não podiam simplesmente desistir. Eles deveriam continuar enfrentando o inimigo. Agora, com a chegada de reforços, a situação poderia mudar. Ele tinha disponível mais de 19 mil homens em um perímetro pequeno defensivo ao redor do campo de pouso. O objetivo agora era ampliar esse perímetro. Para Vandergriff, se ele apenas continuasse repelindo os japoneses, eles sempre retornariam. Portanto, precisava tomar iniciativa. Enquanto os americanos planejavam finalmente se colocar na ofensiva, os japoneses ainda estavam se recuperando da batalha de Edson's Ridge. Muitos sobreviventes e tropas que não conseguiram participar da luta tinham recuado para a margem oeste do rio Matanical. Os japoneses continuavam sendo reforçados pelo Expresso de Tóquio. E desde então, estavam reagrupando suas tropas para realizarem a terceira tentativa de conquistar a Reverson Field. Marcada para o início de outubro. Como podemos notar, após a desgastante batalha de Edson's Ridge, americanos e japoneses passaram praticamente uma semana se preparando para as próximas ações. Dando assim, uma pequena pausa nos combates. Enquanto os japoneses estavam reunindo tropas e se programando para um novo ataque, os americanos estavam preparando uma ação ofensiva. Vandergriff, recebendo diversas informações que os japoneses estavam fortificando suas defesas no Matanical, decidiu que era o momento certo para atacar. A operação contaria com 930 homens do 1º Batalhão do 7º Regimento de Marais, sob comando do Tenente Coronel Lewis Puller. O começo da missão ocorreu muito bem. No dia 23, Puller espantou duas pequenas patrulhas japonesas. No entanto, quando se aproximaram do Matanical, foram recebidos por uma chuva de projéteis. Os japoneses estavam muito bem entrecheirados na ultramargem do rio. Durante dois dias, os homens de Puller se esforçavam para atravessar o Matanical, subindo e descendo as margens para encontrar alguma brecha, mas eram constantemente repelidos. Os homens que estavam lutando tinham acabado de chegar a guardar o canal, portanto, não estavam acostumados com as lutas na selva. Por fim, no dia 25, eles tiveram que recuar. Quando Puller retornou para a base, alertou a Vandergriff de que os japoneses estavam muito bem posicionados na margem oeste do rio, em quantidade muito maior do que o previsto. O tempo de calmaria havia terminado, e Vandergriff começou os preparativos para expulsar de vez os japoneses do Matanical. O responsável pelo novo ataque seria aquele que teve uma atuação brilhante em Edson's Ridge, o Coronel Merit Edson. O seu plano era o seguinte, o primeiro batalhão de Raiders, sob o comando do Coronel Samuel Griffith, deveria atacar os japoneses pela margem leste do rio. Assim que conseguisse quebrar as defesas, atravessariam o Matanical e continuariam avançando contra o inimigo. Enquanto isso, o segundo batalhão do 5º Regimento de Marines realizaria o seu ataque pela foz do rio, cercando o inimigo em terra e os empurrando para as praias. Assim que o ataque fosse bem sucedido, o 1º Batalhão do 7º Regimento de Puller desembarcaria atrás dos japoneses e realizariam seu ataque pela retaguarda. A operação estava marcada para o dia 27 de setembro. O plano de ataque dos americanos era muito interessante. Os japoneses seriam cercados por três direções e seriam empurrados para as praias. O Matanical poderia ser conquistado em pouco tempo. Contudo, havia dois problemas gravíssimos. Primeiro, os americanos não conheciam muito bem a área que lutariam e não foi feito nenhum reconhecimento detalhado. Segundo, os japoneses estavam esperando pelo ataque. As tropas japonesas no Matanical eram comandadas pelo Coronel Oka e pelo Major-General Kawaguchi. Depois da derrota em Edson's Ridge, eles passaram uma semana se reagrupando para iniciar um novo ataque contra Henderson Field. Até que no dia 23, foram atacados pelos homens de Puller. Depois de repelirem os americanos com sucesso, fortificaram ainda mais as suas posições no Rio. Caso eles fossem atacados novamente, seria em maior quantidade. E como uma nova ofensiva estava marcada apenas para início de outubro, decidiram focar nas defesas. Os americanos esperavam enfrentar pelo menos mil japoneses. Mas defendendo o Matanical, havia mais de 4 mil. No momento em que os homens de Griffith se aproximaram do Rio no dia 27, foram recebidos por centenas de projéteis. Os japoneses tinham posicionadas muitas armas pesadas, e alvejavam qualquer americano que tentasse cruzar o Matanical. Durante a investida, o Major Bailey, herói da batalha de Edson's Ridge, seria morto em ação, junto com outras dezenas de marines. Griffith e seus homens tentaram de todas as formas atravessarem o Matanical, mas não tiveram sucesso. Durante uma tentativa fracassada de flanqueá-los, Griffith acabou sendo ferido. Enquanto a luta acontecia, algumas mensagens confusas chegaram até Edson, o fazendo acreditar que Griffith tinha atravessado com sucesso o Matanical. Com isso, ordenou que o segundo batalhão do quinto regimento, iniciasse o seu ataque pelo sul. Contudo, o rio ainda não tinha sido conquistado, e tudo que esses homens encontraram, foram centenas de japoneses esperando por eles. Depois de sofrerem algumas baixas, o segundo batalhão foi forçado a recuar, fracassando no ataque. Para piorar ainda mais a situação dos marines, os homens de Buller, acreditando que estavam vencendo, realizaram seu desembarque pela retaguarda do inimigo. Os japoneses notaram esse movimento, e propositalmente, deixaram eles avançarem por 400 metros na floresta, apenas para cercá-los em seguida. Apenas uma informação, Buller estava ao lado de Edson, e aquele que estava no comando de seus homens, era o Major Otto Rogers. Quando avançaram 400 metros, caíram na emboscada do inimigo. Eram tiros de morteiros e metralhadoras para todos os lados, e Rogers acabou sendo morto. Na medida em que as baixas aumentavam, os homens de Buller foram forçados a recuar para as praias, a única saída que havia. Eles precisavam urgentemente de ajuda. Buller não podia ficar apenas na retaguarda, olhando seus homens morrerem. Portanto, embarcou no destroyer USS Monsen, e se dirigiu para a praia. Enquanto isso, Edson enviou uma mensagem para Henderson Field, solicitando apoio aéreo. Porém, alguns momentos antes, o campo de pouso tinha sido bombardeado pelas aeronaves japonesas de Rabao, e as comunicações tinham sido destruídas, deixando assim, seus homens sozinhos. O único apoio aéreo que Edson teve, foi de um único SBD Dautless que estava em missão de patrulha, pilotado pelo Tenente Dale Leslie. Apesar de metralhar algumas posições japonesas, ele não podia fazer nada para reverter a situação da batalha. Enquanto os homens de Buller recuavam freneticamente para as praias, o USS Monsen chegou até as suas posições. Enquanto abria fogo contra os japoneses, lançou diversas barcaças para retirar os marines, tripuladas por membros da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Apenas uma curiosidade, durante a batalha, o Monsen foi confundido pelo USS Ballard, que também estava em Guadalcanal nesse dia. Na medida em que realizavam a evacuação, as barcaças também eram atacadas pelos japoneses, que causavam diversas baixas aos americanos. Entre elas, destaca-se o timoneiro Douglas Monroe. Sob uma saraivada de projéteis, conduziu seu barco até a costa e rescatou alguns marines. Contudo, ele seria atingido fatalmente. Seus feitos renderam a ele a medalha de honra. Outra baixa notável foi o timoneiro Samuel Roberts, que avançou heroicamente contra os japoneses a fim de cobrir a retirada. Em sua homenagem, um destroyer da classe John C. Butler receberia o seu nome. Se você quiser conhecer a história do USS Samuel B. Roberts e a sua participação na Batalha de Samar, eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal. O link está no card e na descrição. Por fim, os americanos conseguiram evacuar cerca de 500 homens. Quando Edson viu que seus três grupos tinham sido derrotados, decidiu interromper o ataque. Durante a luta, eles tiveram cerca de 60 mortos e 100 feridos. No lado japonês, eles perderam entre 30 a 60 homens. Quando retornaram para Henderson Field, os responsáveis pela operação começaram a culpar um ao outro pelo fracasso. Quando os ânimos se acalmaram, Vandergriff começou a estudar o que tinha dado errado. A operação foi elaborada às pressas, e baseada em informações pouco precisas sobre o terreno e o número de soldados inimigos. Sem falar que depois de conquistarem duas fáceis vitórias, acabaram subestimando os japoneses. No lado japonês, essa batalha foi muito satisfatória. Pela primeira vez na campanha, a sede do exército imperial em Rabao havia recebido uma boa notícia em relação a Guadalcanal. Além disso, a fuga desesperada dos marins fez com que muitos rifles e suprimentos fossem deixados para trás. E os japoneses conseguiram causar severas baixas ao inimigo. Foi uma das pouquíssimas vezes em toda a Guerra do Pacífico em que os japoneses previram o movimento dos americanos, e não o contrário. No entanto, a alegria seria breve. O General Vandergriff ainda estava disposto a expulsar os japoneses do Matanical, e na semana seguinte realizaria uma nova tentativa de atravessá-lo. Mas isso é assunto para o próximo episódio. A segunda batalha de Matanical, como ficou chamada, seria a única vitória do exército imperial japonês na campanha de Guadalcanal. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e escreva nos comentários o que achou. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. .